Estamos de volta com o nosso Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Em nome de toda a equipe, obrigado. Turma, como é gostoso quando a gente escuta as pessoas falarem do nosso Agro Record aí pelas ruas, enfim, as cidades por onde a gente vai visitar, trabalhar, etc. Todo mundo gosta do Agro Record. Índice de rejeição zero. Portanto, em nome de toda a equipe, todo mundo que faz esse noticiário, a gente agradece imensamente. Não há outro motivo para a gente estar aqui, a não ser esse motivo em específico. Bom, vamos falar de um hotel. É um hotel, enoturismo, que é o turismo que tem o vinho envolvido no processo, visitação a vinícolas, experimentação, etc. E aí a família Davo tem o que é. Já é uma baita de uma atração turística, porque obviamente movimenta todo o setor na cidade de Ribeirão Branco. Conheça que vale a pena, hein? Vai. Você já ouviu falar no enoturismo? Trata-se de um turismo voltado unicamente a regiões que se dedicam à cultura do vinho. Embora muitos ainda não conheçam esse conceito, saiba que esse mercado está cada vez mais em ascensão. O número de enoturistas cresce, em média, 10% a 15% ao ano. A viagem gastronômica, pensada para quem quer se aprofundar nas tradições do vinho, leva viajantes a um tour pelas vinícolas, onde conhecem suas histórias, acompanham de perto a produção dos vinhos e aprendem a harmonizar com a gastronomia local. Nossa equipe esteve em Ribeirão Branco, a 290 quilômetros da capital paulista, no Hotel Vinícola Família Davo. Um complexo preparado para receber os amantes do vinho, rodeado de muita natureza, pomares e plantio de oliveiras e videiras a perder de vista. José Afonso Davo, idealizador da vinícola, nos conta como começou esse projeto que desperta curiosidade, não só dos enófilos, mas de entusiastas da bebida. Esse projeto começou de uma paixão, uma paixão pelo vinho, uma paixão por ter uma terrinha no passado, o dinheiro da curta, a gente comprou um pedacinho pequenininho aqui, e por ter oliveiras aqui, e por felicidade, a gente colheu um pé, colheu 50 quilos. Então, com certeza, eu sonhei que com certeza ia fazer aquilo que eu queria, que era um vinho. Era um vinho e a gente foi para os caminhos, a gente investiu, a gente conseguiu fazer isso hoje, que é uma realidade. Então, estou feliz de ter realizado o meu sonho. A vinícola Davo explora duas condições ecológicas distintas para fazer vinhos finos de qualidade. O agrônomo Murilo de Albuquerque Regina é o responsável pela implantação das técnicas. Aqui no sul do estado de São Paulo, a gente trabalha com apenas um ciclo voltado para a produção de vinhos brancos e vinhos espumantes. Já no sul de Minas Gerais, ela explora a questão da dupla poda, que é uma técnica empregada para a colheita do inverno. É sabido que no sudeste brasileiro a gente tem um período de seca que confide entre os meses de maio e setembro, onde o ideal para vinhos tintos de qualidade é colher nessa época, que com menos chuva, menos água, a gente tem concentração dos principais ingredientes que vão dar origem a vinhos finos de qualidade. A conquista é caracterizada pelo cuidado e rigor técnico que vai desde o plantio até a maturação, como explica a enóloga responsável pelo controle de qualidade. Essas uvas são trazidas aqui para a vinícola e nós fazemos todo o processo de elaboração dos vinhos. Com todo o cuidado, toda a tecnologia necessária, nós temos equipamentos modernos, equipamentos franceses, de última geração. Então, controlamos todo o processo ao longo de toda a elaboração, temos análises que são feitas ao longo de todo o processo, desde a maturação da uva até o ponto final de vinho elaborado, pronto, engarrafado, para ter certeza que tudo é feito com muito cuidado e muita qualidade. Um dos pilares da concepção do hotel foi a sustentabilidade, como a estação de tratamento dos resíduos de produção e de águas de lavagens dos galpões da vinícola, promovendo assim a preservação do meio ambiente. No hotel Família Davo, é possível viver experiências únicas, que vão desde as visitas técnicas pensadas para o público que quer aprimorar o próprio conhecimento sobre os métodos da produção dos vinhos, aos passeios nos vinhedos, todas acompanhadas de prazerosas degustações regadas de muito vinho. O passeio pela vinícola leva cerca de 90 minutos e é acompanhado por um especialista que explica em detalhes todo o processo da produção dos vinhos. Os visitantes ainda podem passear entre as oliveiras e saborear frutas fresquinhas direto do pé, num pomar que se estende por mais de 120 hectares e se deliciar num farto chá da tarde em meio às parreiras, enquanto aprecia um esplêndido pôr do sol. O hotel conta com acomodações aconchegantes, num ambiente único e acolhedor, com uma vista panorâmica simplesmente exuberante. O spa oferece uma estrutura completa de serviços e tratamento estético somado a uma deliciosa piscina climatizada, para aproveitar qualquer época do ano, um convite para relaxar o corpo e a mente. Em um espaço nobre, cercado da mais bela natureza e bom gosto, não poderia faltar um restaurante à altura. Assim nasce o restaurante Lega, uma cozinha marcada por ingredientes regionais de forma contemporânea, que busca expressar os sabores da terra de forma ousada e com sabores inigualáveis. A gente já tinha participado de outra harmonização, junto com a família Davo, e mais uma vez foi impecável. Acho que o primeiro prato foi o que eu mais gostei, que foi um creme de palmito, né, com o espumante, o Natura, e foi realmente bem impecável. Estou muito feliz de ter participado, de estar aqui mais uma vez. Gostei bastante do último prato, era um filé mignon com cirrá. Achei que combinou bastante com esse vinho. Ficou excelente. Para quem nunca praticou o enoturismo e não sabe por onde começar, o Hotel Família Davo pode ser o seu próximo roteiro de viagem, onde poderá criar momentos, colecionar memórias e viver uma experiência única, que une aromas, sabores, conforto e muita tranquilidade em meio à natureza. Atenção, meu amigo, é hora de falar da cerealista Soliman, por quê? Porque ela tem as melhores soluções para o agricultor e a sua lavoura. Aliás, atender o agricultor de ponta a ponta, é uma das missões, desde a semente até a comercialização dos grãos. Isso é a Soliman. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que fala a respeito da excelência, da potência, chamada Soliman. Vamos ver. A Soliman armazena, na sua unidade, os insumos e vai distribuindo aos produtores conforme a necessidade, conforme o período de aplicação, o ideal para a lavoura do produtor. A gente tem a nossa frota própria que agiliza esse processo de distribuição. A Soliman está com uma atenção focada na distribuição e agora tivemos uma evolução bem grande e pretendemos atingir maior volume, maior quantidade, maior perfeição. Hoje a gente conta com parceiros de renome no mercado. Temos a Singenta, a KWS, a Nideira, a ICL, DN Agro e Vital Forces. O barter com a Soliman possibilita o produtor a trocar o seu grão, a sua produtividade pelos insumos. Isso possibilita ele travar os seus custos entregando o grão aqui na Soliman, que é a moeda do produtor. Atenção, hein? A Soliman é tudo isso e muito mais. E por quê? Porque ela é aquela empresa que está junto com o agricultor para maior produtividade na lavoura. Se precisou de insumo, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai falar com quem entende. Fale com a cerealista Soliman. Para mais informações, acesse www.soliman.com.br Vou repetir. www.soliman.com.br Ou, de repente, você é mais tradicionalzão que nem eu. Você quer bater um papo pelo telefone, quer agendar, etc? Quer sentir como é que funciona? Simples assim, ó. Anote aí. 14 e código de área. 3332-5800. Repito. 3332-5800. Aquele bordão com o qual você já se acostumou, hein? Soliman, de grão em grão. Colhemos confiança. Segunda parada do nosso AgroRecord e já já depois do intervalo, porque essa não é receita caipira. Você estava esperando? Vai valer a pena. Sabe por quê? Lembra a comida da avó, não lembra? Frango com farofa. Eu, pelo menos, né? Vem na memória lá em Arealva, na época que a dona Mariquinha preparava pra gente, hein? Portanto, meu amigo e minha amiga, independentemente da sua lembrança. Aguenta a mão aí, segura um pouco, porque já já tem a receita da Fazenda especialmente pra você. Voltamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti